Olá divas e divos, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, Fran Lima. Então, eu vou mostrar para vocês uma das salas aqui de casa, a sala de baixo, que é o salão onde a gente recebe as visitas, onde meu marido sempre vê futebol, sempre vê as notícias, as coisas que ele gosta, porque nessa casa tem duas salas, essa aqui de baixo, que é a sala de visitas e tudo, e tem a sala lá em cima, que é onde tem o computador, onde as meninas brincam, onde elas estudam. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da sala. Quer ver? Vem comigo. Aqui a entrada, a porta de entrada. Vamos entrar. Hum, que cheiro nas cortinas. Estou usando um amaciante de flores, delicioso. Ai, o sol. Está vendo que sol? Que lindo dia, o sol entrando. Ai, eu adoro. E a gente tem dois jardins, um jardim de um lado e um jardim de outro. Eu vou mostrar primeiro os jardins, depois eu mostro mais ou menos o que... Puxando aqui a piscina. Aqui a gente tem um jardim, a rua de entrada. Ali eu estou arrumando, estou organizando. E aqui, vou usar aqui a cortina, porque se não o sol... Então, bem, eu não gosto muito de estar mostrando isso não. Aqui é o outro jardim. Ali atrás, como vocês estão vendo, tem um lago. Ai, eu acho lindo. Aonde eu vou correr. Eu adoro essa natureza que existe aqui por esse lado. Aqui é o que a gente... que seria o quintal, né? Então, assim... Televisão... Eu arrumei, eu adoro velas. Vocês estão vendo que a pessoa não gosta de velas, né? A pessoa tem vela por tudo quanto é lado. Meu marido disse que eu sou a louca das velas. Aqui tem a chaminé. A chaminé eu tenho que comprar um espelho no formato dessa moldura. Sempre tenho que comprar e nunca faço. E assim, mais velas. Ali nesse vasinho lindo... Nesse vasinho lindo eu quero colocar flores. Que eu tenho que comprar flores. Porque as flores do jardim ainda não estão... Boas para a gente tirar. Aqui mais flores. E a fivela da Sofia da Frozen. A chaminé ali. Também está limpa. Aqui eu tenho essa estante com esses jarros da Turquia. E esse prato. Que são da Turquia. Porque... O meu marido... Como ele viajava muito antigamente. Ele de cada lugar ele trazia uma recordação. Ali eu tenho fotos do nosso casamento. Os sapinhos do... De canoa quebrada. Sapinhos do Ceará. As fotos do nosso casamento. Uma nega maluca que eu adoro. Aqui mais fotos também do casamento. Com a família. Uma foto dele com a... Um... Com o amigo dele em algum lugar. Que eu esqueci o nome. Uma foto dele também em uma viagem. E aqui tem coisas de... Fortaleza de muitos países. Não vou dizer de onde é não. Porque eu não sei tudo não. Ali tem uma foto dos pais dele. Ele com a Sofia. Ali eu ainda não coloquei nada. Porque eu estava limpando. Aqui eu tenho... Cacareco da Sofia. Brinquedo dela. Que ela tem brinquedo por todo canto. E... No sofá eu coloquei... Essas... Essas almofadas. Uma de flores. Essa com essa paisagem. Essa dourada. Para dar assim... Um contraste. Eu achei que ficou bem bonito. Aqui no sofá preto. No outro sofá. Para vocês verem assim. Eu achei que ficou bem bonito. E aqui tem flores. Mais fotos. E aqui na mesinha de centro. Eu tenho ela arrumada assim. Eu sempre... Cada semana que eu arrumo a sala. Eu mudo. Porque eu tenho essa mania de mudar. Eu arrumei ela com esses dois candelabros. As velas douradas. Esse jarrinho de flor que eu acho lindo. Essa bandejinha. Bandejinha de... Que é um espelho. Botei os controles. Porque eu acho que os controles dentro de uma bandejinha fica... Muito mais organizado. Com a florzinha. E tem aqui também esse álbum. Esse livro. Que na verdade é um álbum. É um livro de uma viagem. Que meu marido fez. E aqui é um livro de fotos. Então... Eu gosto. De colocar sempre... E eu achei que a cor do livro ficou bonito com os candelabros. E essa bandejinha que eu amo. Que é um espelho. Assim. E acho que fica bem organizadinho. Os controles dentro de uma bandeja. Assim. Assim. E aqui a mesa. Essa mesa aqui da sala de visitas. A gente não come aqui. Porque a gente tem uma mesa que tá meio grande na cozinha. E pra manchar. Pois eu prefiro comer na cozinha e manchar por lá. Aqui na mesa. Aqui na mesa. O estofado das cadeiras vão de acordo com as cortinas. E aqui na mesa. Eu coloquei esse caminho de mesa. Esse caminho de mesa é da Zara. Da Zara Homer. Coloquei esses candelabros com essas velas verdes. E aqui. É outra bandejinha. São duas bandejinhas dessas espelhadas. Coloquei uma. E a outra assim. E essa vela que também é da Zara Homer. Em cima. Achei que ficou bonito. Porque é muito verde. E eu amo verde. Então pra descontrair eu coloquei essa vela dourada. E ali a gente tem esse quadro. As luzes. Mais verde né. Que a pessoa pira no verde. Aqui nesse. Nesse aparador. Aqui a gente deixa. O controle das pecianas. Pra subir e baixar. As pecianas. Aqui tem mais fotos. Fotos do casamento. Um carrossel de fotos. Vai virando assim. Assim. Mais fotos. E aqui tem esses candelabros que eu piro neles. Eu gosto muito de jogar com eles. Sobretudo com essas areias. A gente pode jogar e fazer umas coisas aí bem legal. E eu coloquei aqui essas velas. Mais velas. Dentro do candelabro tá a área verde e a vela branca. E aqui vela rosa. E vela lilás. Essas velas não são perfumadas. Elas são. Elas são. Não tem cheiro não. Aqui tem esse. Jarro da. Que eu achei lindo. Com as. Essas. Borboletinhas. Aí eu coloquei essas flores aqui que são artificiais. Que eu tinha guardada por ali. Que a gente sempre tem né. Alguma coisa assim guardada. E eu coloquei dentro desse jarro. Eu achei esse jarro lindo. Olha que lindo. As borboletas. Achei. Lindo, 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 lindo. Eu amei. Amei demais. E ele é da Zara Home também. Também. E tem o painel de controles. De. De luz, interfone e tudo. E nada. Ali é a porta pra gente sair. Assim. Luz, sol. Amo sol. Luz e sol. Amo sol. Então vocês poderão ver a minha sala, ou melhor, uma delas. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha casa. Um beijo, obrigado por assistir, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.